Seja bem-vindo à primeira aula do Meu Negócio Online. Nesse curso, você vai aprender a transformar o seu conhecimento em produto digital e fazer as suas primeiras vendas em 7 dias. Isso mesmo, cara, 7 dias. Parece pouco, né? Mas sim, é possível. Esse curso foi todo concebido para que você possa, com poucos recursos e no menor tempo possível, criar um produto digital e vender. Saiba que esse curso é fruto de muitos anos de experiência com vendas de cursos online. Comecei em 2005, cara. 2005. E tudo que eu aprendi ao longo desses anos, eu coloquei nesse curso. Pra você ter uma ideia, a primeira versão desse curso aqui foi lançada em 2015, com o nome de Viver de Curso. E com o passar dos anos, novas versões eu fui lançando. E esse curso aqui é a versão mais atualizada do Viver de Curso. E pra você assistir as aulas, você não precisa fazer nada. Basta você deixar acabar o vídeo que uma nova aula entra em sequência. Isso aqui é uma playlist de YouTube. Olha que maravilha. Qualquer dúvida que você tiver durante as aulas, você pode colocar a sua dúvida nos comentários, que eu, ou então minha equipe, vai respondê-lo prontamente. E se esse curso lhe ajudar de alguma forma no seu projeto, e você deseja me agradecer, basta você fazer o seguinte. Se inscrever no meu canal. Só isso. Taque o dedo no botão vermelho, cara. Se inscreve no canal. Você não vai pagar nada e eu vou ficar muito feliz. E mais feliz ainda eu vou ficar se você indicar esse canal pros seus amigos, nas suas redes sociais, pois será de grande ajuda pro meu trabalho. Muito bem. Agora que você se inscreveu, curtiu e indicou pros seus amigos, eu espero você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho